Alô Marinho Alô Marinho Volta Roninho Volta Roninho Volta caralho Ali ó Ai Joga logo Pode dar Olha lá Vem lá Vem lá Valeu Vigali Valeu Vigali Valeu Vigali Valeu Vigali Valeu Vigali 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 Gostei Eu não to quero gostei de jogar não Gostei de jogar Eu não gostei Meu amigo Tá doendo o resto que a gente tá...